E uma pesquisa sobre o impacto da pandemia nos pequenos negócios confirma essa retomada. 76% das micro e pequenas empresas já voltaram a funcionar. Com a flexibilização do isolamento social em todo o país e o movimento de reabertura dos estabelecimentos em grande parte dos estados, as micro e pequenas empresas começaram a dar sinais de reação diante da crise, deixando os donos de pequenos negócios otimistas. É o caso deste micro empresário que já está no mercado há 20 anos, no ramo de manutenção de vitrines em shoppings. Ficamos três meses em casa sem faturamento nenhum, conseguimos segurar a equipe. Graças a Deus, agora dia 16 de junho retornamos ao trabalho com faturamento reduzido, é claro, 30%, 40%. Eu espero que 2020 acabe bem e que 2021 seja muito melhor. A pesquisa aponta que dos 6.506 empresários entrevistados, 76% já voltaram a funcionar. Empresas situadas em locais com maior risco de aglomerações, como por exemplo, dentro de feiras ou shoppings populares, encontram maior dificuldade em retornar às atividades. Nós estamos falando do Brasil como um todo, representa mais de 50% dos empregos com carteira assinada. Por isso essa notícia é tão boa, é tão otimista, no sentido de que a pequena empresa está retomando e a pesquisa mostra com clareza isso. O Sâncio de Edmar conta que só não fechou as portas durante a pandemia e nem demitiu nenhum dos 10 funcionários, porque teve apoio do SEBRAE e da Caixa Econômica Federal, por meio de um empréstimo pelo fundo de aval para as micro e pequenas empresas. E graças a Deus, a parceria do SEBRAE, junto com a Caixa Econômica, que foi fundamental para a minha empresa estar viva hoje, eles conseguiram um empréstimo e me liberaram um capital de giro super generoso, que eu nem esperaria conseguir esse capital de giro.